Eu duvido que algum de vocês nunca tenha visto pelo menos um filme estrelado pelo ator Robin Williams. Considerado um dos comediantes mais queridos de todos os tempos, Robin Williams fez diversas gerações darem gargalhadas. Foram quase quatro décadas de carreira fazendo filmes incríveis. Gênio Indomável, Homem Bicentenário, Uma Noite no Museu, Bom Dia Vietnã. Foram alguns dos sucessos de Robin Williams que eu aposto que deixaram sua vida mais alegre. Infelizmente, em 2014, Robin Williams foi encontrado morto no apartamento em que morava. O motivo dele ter se suicidado? Bom, esse é um assunto complicado. Enquanto alguns achavam que era apenas um problema que afetava o Williams, os resultados da autópsia mostraram que o caso era muito mais grave do que imaginavam. E esse será o nosso assunto do vídeo de hoje. Seja bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Eu sou o Ivan Lima e eu vou tentar contar alguns detalhes sobre a vida e a morte de um dos atores mais amados de todos os tempos. Nascido no dia 21 de julho de 1951, na cidade de Chicago, o pai de Williams era um executivo da Ford Motor Company e sua mãe uma ex-modelo. Desde muito pequeno, Williams era famoso por usar o humor para fazer as pessoas rirem. Isso começou na escola, quando fazia diversos tipos de piadas para entreter seus colegas. Nessa época, uma das grandes inspirações de Williams era o comediante norte-americano Jonathan Winters. Quando completou 16 anos de idade, Robin e sua família se mudaram para a cidade de São Francisco. Seu pai tinha acabado de se aposentar e a busca de uma vida melhor o levou à cidade da Califórnia. Lá, Williams começou a estudar ciência política em uma renomada instituição da cidade, onde também passou a ter aulas de improvisação. Depois, ele fez aulas de teatro e, mais tarde, recebeu uma bolsa para estudar na Juilliard School, uma escola de ensino superior de música, dança e dramaturgia, localizada em Nova York. Tempos depois, ele voltou a viver na Califórnia, onde começou a aparecer em clubes de comédia, stand-up, no início dos anos de 1970. Ainda na década de 70, Williams recebeu os primeiros convites para participar de programas de televisão, até que ele ganhou o próprio programa, chamado Mark and Mundy. Esse programa foi extremamente importante para a carreira de Robin Williams, já que essa foi a chance de levar o humor do stand-up que ele apresentava nos clubes de comédia para a televisão, mostrando o quanto ele era talentoso, principalmente com improvisação. O resultado não poderia ser outro. O programa provou ser um imenso sucesso e foi fundamental para o lançamento da carreira cinematográfica de Robin Williams. As primeiras aparições de Williams no cinema incluíram o filme Popeye, de 1980, e o Mundo Segundo Garp, de 1982. Foram os primeiros contatos de Williams com o cinema, mas o sucesso mesmo veio com o filme Bom Dia, Vietnã, em 1987, quando ele interpretou o irreverente radialista Adrian Cronauer. O papel rendeu a Williams sua primeira indicação ao Oscar. A segunda indicação veio logo depois, por sua atuação como um professor de inglês em uma escola preparatória de meninos, no filme maravilhoso Sociedade dos Poetas Mortos, de 1989. Podemos dizer que o início da década de 1990 foi a era de ouro na carreira de Robin Williams. Ele participou de diversos filmes ao estilo Family Friend, como Uma Babá Quase Perfeita, e o longa de animação Aladdin, de 1992, em que dublou O Gênio. Embora Williams fizesse muito sucesso com o humor, Isso não quer dizer que ele não tenha interpretado papéis, digamos assim, mais delicados e sensíveis. Podemos usar como exemplo o filme O Pescador de Ilusões, em que ele interpreta um angustiado ex-professor, e seu papel no filme também O Gênio Indomável, em que ele interpreta um psicólogo que ajuda um gênio da matemática a encontrar o caminho certo. Robin Williams foi indicado ao Oscar por esses dois filmes, e acabou levando o prêmio de melhor ator coadjuvante em Gênio Indomável. Desde então, foram diversos filmes em que Robin Williams atuou ou participou, como Em Uma Noite no Museu, em que ele interpreta o Theodore Roosevelt, e animações como Rap Fit. Williams teve problemas cardíacos no início de 2009, viu? Mas nada que o fizesse abandonar a carreira. Na verdade, ele voltou a trabalhar pouco depois, promovendo seus filmes e retomando sua turnê de comédia. Nesse mesmo ano, ele estrelou a comédia Surpresa em Dobro. Williams continuou trabalhando em vários projetos diferentes. Em março de 2011, ele apareceu na Broadway como parte do elenco de uma produção chamada Tigre de Bengala no Zoológico de Bagdá, em tradução livre, em que interpretava o fantasma de um animal durante a invasão do Iraque. No cinema, Williams teve papéis coadjuvantes em dois projetos de 2013, a comédia romântica O Casamento do Ano e o drama O Mordomo da Casa Branca. Entre uma atuação e outra, o último trabalho de Williams foi em 2014, quando ele estrelou no filme O Que Fazer, que contava a história de um homem que, ao descobrir que só tinha 90 minutos de vida por conta de um aneurisma, decidiu fazer as pazes com todos aqueles que foram magoados por ele. Como disse no começo, no dia 11 de agosto de 2014, Robin Williams, então 63 anos de idade, foi encontrado morto em sua casa na Califórnia. No dia, um comunicado informando a morte do ator foi publicado e dizia o seguinte, Robin Williams faleceu esta manhã. Ele estava lutando contra uma depressão severa nos últimos tempos. Esta é uma perda trágica e repentina. A família pede respeitosamente por sua privacidade enquanto sofrem durante este momento tão difícil. Agora que vocês conheceram o lado conto de fadas da vida de Robin Williams, precisamos falar da vida real, dos problemas que ele tinha e dos fatores que o levaram a tirar a própria vida. Enquanto sua carreira decolava, a pressão era grande demais para Williams, que começou a usar cocaína e álcool. Existem dezenas de rumores e histórias sobre o abuso de drogas de Williams. Uma delas, talvez a mais famosa, é a história de que o ator estava festejando com o colega comediante John Belushi na noite em que John morreu de uma overdose de cocaína e heroína. A morte do seu amigo, somada ao nascimento do seu filho, convenceu Williams a começar a lidar com seus vícios. Nas décadas seguintes, Williams tratou seus vícios e conseguiu se livrar deles, ao menos temporariamente. Mas em 2003, enquanto fazia a gravação de um filme no Alasca, o vício apareceu mais uma vez na vida de Williams. Em uma entrevista dada em 2010, o comediante falou sobre a experiência, dizendo que estava em um local isolado, sem nada para fazer, e por isso ele teve uma recaída com o álcool. Além desses problemas que influenciaram para que o ator tivesse um quadro de depressão, também havia outros fatores. Os amigos próximos de Williams contam que a sensação que marcava o ator nos últimos anos era uma carreira em declínio, bem longe do sucesso que ele fez quando ganhou o Oscar por gênio indomável, ou quando sua voz deu vida ao gênio de Aladim. Pouco antes de morrer, Williams também tinha sido diagnosticado com Parkinson, uma doença que ataca o sistema nervoso central, causando tremores, rigidez e fala arrastada. Segundo relatos, a doença estava afetando mais sua memória, fazendo com que ele tivesse dificuldade em lembrar suas falas. E embora o consenso para o suicídio de Williams aponte para a depressão, Susan Williams, a viúva do ator, insiste que não foi depressão, mas um diagnóstico incorreto. Quando divulgaram o relatório da autópsia de Robin Williams, dois meses depois de sua morte, foram reveladas condições que até então eram desconhecidas para a maioria das pessoas. O comediante tinha uma doença difícil de diagnosticar, chamada demência por corpos de Leeuwe. E talvez esse fato possa ter influenciado na decisão de tirar a própria vida. Essa doença é um tipo de demência progressiva que, segundo especialistas, leva a um declínio no pensamento, raciocínio e função independente dos depósitos microscópicos anormais que danificam as células cerebrais. Muitas vezes é difícil determinar se o diagnóstico é da tal doença ou de Parkinson, que Williams também tinha. Como ele tinha depressão, não era incomum que o relatório de toxicologia encontrasse antidepressivos em seu sistema, junto com medicamentos para Parkinson. E embora Williams tivesse um histórico de abuso de álcool e drogas, a autópsia não encontrou vestígios dessas substâncias em seu corpo. O relatório da autópsia de Williams também encontrou alterações em seu cérebro, que são características tanto da doença de Alzheimer quanto da doença de Parkinson. Nos últimos meses de vida, essas mudanças impactaram em seu comportamento, principalmente nos dias que antecederam sua morte. Apesar da esposa de Williams ter revelado que o comediante parecia bem na noite antes de morrer. Seu suicídio por enforcamento foi um choque não apenas para sua família, mas também para os seus amigos e milhões de fãs ao redor do mundo. O que ficou foram os filmes e seriados estrelados por Robin Williams, que ainda irão arrancar muitas das nossas gargalhadas. Eu fico por aqui, mas nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço, fiquem com Deus. Tchau!